Opa! Esse é o InsiderCast. Vou fazer uma pergunta. Você está sabendo da aliança empresarial contra fake news? Olha só, 75% das empresas já foram ameaçadas por fake news, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial Averge. Segundo o levantamento, 67% acreditam que é consistente ou alto o risco de uma empresa na qual trabalham ou atendem ser acometida por uma crise de imagem em razão de futuras fake news. Problema sério, né, gente? Mas como as empresas podem procurar ajuda e se capacitar para combater a desinformação? E para falar desse tópico, a gente tem aqui o Hamilton dos Santos. Ele é jornalista e filósofo e, claro, diretor-geral da Averge, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Hamilton, seja muito bem-vindo à Nave Mãe InsiderCast. Obrigado pela tua presença. Olá, Fábio. Eu que agradeço imensamente o convite. É um super prazer estar com vocês. Vamos tentar fazer essa conversa ser divertida e instrutiva para todos nós. E estou à disposição sua, da sua audiência e dos seus colegas que preparam o InsiderCast. Boa, Hamilton. Muito obrigado. E eu já tenho uma curiosidade, antes de a gente entrar no tema aqui da entrevista, como que você se apaixonou pelo jornalismo, a comunicação e a filosofia? Foi tudo junto, misturado ou teve as etapas aí na sua vida? Acho que, quando a gente olha, a impressão é que é tudo junto, mas acho que tem ali as suas etapas. Eu sou interiorano, sou do interior de São Paulo, acho que dá para perceber pelo meu sotaque carregado, cheio de R's. E eu nasci em Guaíra, no interior de São Paulo, e me criei em Orlândia, uma cidade próxima de Ribeirão Preto. E eu sempre fui muito afeito a esportes, eu sempre gostei muito de esportes. Eu costumo brincar que eu sofri uma espécie de dissociação. Por um lado, eu sigo o caminho do esporte, das coisas físicas, e, por outro lado, eu fui meio que conduzido pelo intelecto, pelas coisas do intelecto. Então, vamos pensar assim, onde que essas duas coisas se cruzam? Eu jogava basquete no time da cidade, era um jogador mediano para baixo, mas fazia uma coisa bem. Quando a gente jogava com uma cidade vizinha, eu passava no jornal da cidade e entregava os resultados. Mas eu não me contentava em entregar apenas os resultados, e eu acabava redigindo os resultados e entregava para o editor. E o editor começou a gostar do texto e, além de trazer os resultados do basquete, você não quer trazer os resultados também do futebol, mas trazer prontinho, já com título, com olho e tudo mais. E foi meio assim. Então, eu acabei juntando ali as duas coisas. E, quando eu me vi, eu já estava mentindo para a minha família que eu ia fazer medicina, mas, na verdade, eu já estava me preparando para fazer jornalismo. Eu cheguei a prestar vestibular para medicina, levei pau na FUVEST, e, em vez de continuar tentando, eu resolvi prestar vestibular para jornalismo aqui em São Paulo, na Casper Líbero. Fiz isso, passei, acabei não me formando, porque, assim que eu entrei na faculdade, eu também arrumei um emprego na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo sempre à frente do seu tempo, a Folha de São Paulo empregava mesmo quem ainda não tinha o diploma de jornalista. Ela fazia isso, claro, dentro da lei. Mas eu acabei sendo contratado pela Folha, fiz uma etapa como repórter, fui repórter de ciência e tecnologia, e as coisas foram evoluindo nesse sentido, e eu acabei não completando a faculdade, o que era um problema. Então, resolvi fazer uma formação, precisava de uma formação, de uma graduação formal, e, em vez de jornalismo, resolvi fazer filosofia. Daí que vou para a USP, vou para a FEPELESH, para a Escola de Filosofia da USP, e me formei lá, fiz mestrado, e agora ainda estou enrolado com o meu doutorado. Então, eu sou um doutorando em Filosofia. É um pouquinho essa a história. Poxa, que legal saber esse bastidor, Hamilton. E saber que o aprendizado nunca para, a gente nunca pode parar, e a gente tem falado muito sobre isso aqui no Insidercast. E a gente vai trazer para esse papo outras duas pessoas inteligentíssimas para participar aqui com a gente, que é o Cleiton Lúcio, o Menino das Luzes, e, principalmente, a menina de São Vicente, que hoje está com um visual muito novo. Nossa, a gente está arrasando hoje aqui nesse Insidercast. Bah Rodrigues, aí, Bah. Muita fake news aí em São Vicente. Oi, Fá. Muito obrigada pela apresentação. Hoje estou aqui. Esses próximos dias estarei aqui com este visual meio cigana, meio assim, prevendo o futuro. Mas não precisa prever o futuro para saber que fake news estão em alta, infelizmente, e tendem a vir a ficar cada vez mais. Então, a gente vai discutir muito aqui a fundo com o Hamilton sobre esse tema. Aqui em São Vicente, tem umas fake news. Não sei, vamos perguntar para o Menino Iluminado, o nosso maravilhoso, salve, salve, rei da Baixada Santista e Adjacências. Ele, o nosso maravilhoso Menino das Luzes, Cleiton Lúcio. Seja bem-vindo ao Insidercast. Obrigado, Bah. Obrigado, Fábio. Gostei do visual, viu? Pode adquirir, pode incorporar esse visual que está muito interessante. Hamilton, muito obrigado por participar. Realmente, né? Fake news é uma palavra nova, mas fake news sempre existiu, né? Com outros nomes. Fofoca. Sempre existiu isso também do mundo. Mas fake news é uma ferramenta, infelizmente, muito poderosa hoje em dia, né? Hamilton, durante a abertura, um dado me chamou muita atenção, que é o seguinte, né? 75% das empresas já sofreram ameaças de fake news. Isso é muito alarmante. Mas ainda mais preocupante é saber que 71% dos líderes consultados afirmam não ter um plano de contingência específico para enfrentar eventuais campanhas de desinformação e difamação, segundo o levantamento da Berge, né? Isso. Hamilton, eu queria te fazer uma pergunta, né? Você acredita que as empresas, elas realmente precisam se preparar mais através dos seus colaboradores para enfrentar esses perigos e essas urgências que estão aparecendo atualmente? Sim. Cleiton, vamos um pouco por partes e vamos contextualizar um pouquinho esses números, né? Esses 75%, por exemplo. De onde surgem esses 75%? A Berge, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, e é bom a gente apresentar um pouquinho a entidade, né? Eu sou diretor da Berge e a gente já percebe logo de cara que quando você olha para o acrônimo, né? Para a sigla, a Berge, ela se refere à Associação Brasileira de Editores de Jornais e Revistas de Empresas, algo que não existe mais. A Berge foi fundada há 53 anos, mas a nossa tagline ficou sendo Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Claro, a gente não mudou o acrônimo, não mudamos a sigla, porque a marca já gozava de um certo prestígio e a gente, então, achamos por bem manter essa marca. Mas o que é importante dizer é que a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial tem como princípio o associativismo. Isso parece uma coisa óbvia e meio bobo, mas é interessante, né? O associar-se significa juntar força, significa, aliás, de certa forma, é assim que a sociedade surge, né? Ela não surge de um contrato, como alguns podem defender essa ideia, mas o fato é que o homem, que era o mais fraco dos animais, vamos dizer assim, ele percebe, né? E o pulo do gato é essa percepção que é mais vantajoso para, já que você nasceu com algumas carências, vamos dizer assim, que é mais vantajoso para sobreviver ali num ambiente hostil que você se associe, né? Então, a ABERJ trabalha com esse princípio, né? De estimular o associativismo. Ao fazer isso, nós temos uma missão muito clara e sem muita falta, pompa, né? Nós podemos dizer que a missão da ABERJ é basicamente ajudar as organizações a obter resultados, os melhores resultados possíveis por meio da comunicação, ou seja, usando a comunicação corporativa como um instrumento forte de negócio, ou seja, é estratégico que ela, então, tenha na sua estrutura um eixo de comunicação muito forte e um eixo extremamente vinculado ao seu centro de decisão, ao seu centro de poder, que é o chamado C-Level, né? Então, isso só para, digamos assim, apresentar a ABERJ. Por que as empresas, hoje, nós temos 786 associados, desses 786 associados, a maioria, ou um terço aí, são de grandes empresas, né? Depois, o restante é de pequenas e médias empresas. Por que elas se associam à ABERJ? Elas se associam à ABERJ justamente para ver como é que, por meio da comunicação, ela pode se valer de uma rede que talvez seja a maior rede B2B que nós temos aí no mercado brasileiro. Então, a ABERJ, ela consegue, por meio da comunicação, colocar uma empresa conversando com a outra. Ora, isso é extraordinário, porque isso pode me ajudar a me espelhar nos erros dos outros ou nos acertos dos outros, né? Para produzir os meus próprios acertos. Então, essa rede é uma rede que se organiza muito em torno de benchmark, muito em torno de exemplos, né? Então, o que a ABERJ mais faz é fazer com que uma empresa converse com a outra o tempo todo. Uma das formas da gente fazer isso é organizar em grupos, né? As lideranças dessas organizações. E um destes grupos, a gente chama de Lidercom, ele é o líder, ele é o grupo que reúne a grande maioria dos líderes de comunicação do país. Então, os vice-presidentes, os diretores de relações institucionais, governamentais, estão todos ali naquele grupo. E dentro, nós estamos falando aí de cerca de 150 executivos, 150 lideranças ali no Cilevo, né? No nível executivo. Nós fazemos um monitoramento desse grupo. Então, a gente monitora o tempo todo quais os principais assuntos ali. E de uns tempos para cá, nós vimos observando uma das grandes preocupações dessas lideranças eram, e são, as fake news. Ou seja, aquele medo, aquele temor de que uma notícia falsa ou uma acusação falsa ou uma onda falsa de boatos pudesse prejudicar o negócio. E isso acontece, de fato. Então, nós decidimos conversar com essa liderança e resolvemos criar, então, essa frente de combate à desinformação. Cleiton, você falou, é verdade, fake news sempre existiu, a mentira sempre existiu. Qual que é a diferença agora? O que assusta tanto não só as empresas como ao cidadão comum ou ao indivíduo, né? A pessoa física, vamos dizer assim. Tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física. O que nos assusta tanto em relação à fake news? O que não existia antes era o poder atual que uma notícia falsa ou uma mentira ou um boato ou uma notícia, ainda que verdadeira, mais descontextualizada o tempo e o pouquíssimo tempo que ela leva para circular. E quando isso acontece, por meio, claro, a gente está falando aí das redes sociais, desfazer este impacto é muito complicado. Por mais que a empresa tenha ali estratégias de gestão de crise, é muito complicado você desfazer um boato quando ele viraliza na rede. Então, daí vem uma preocupação muito justificada das empresas, né? Porque elas se deram conta que as fake news, elas não surgem do nada, né? Existe por trás uma indústria das fake news. Então, existe... não são amadores que estão aí brincando de fake news. Não, tem estruturas que ganham muito dinheiro para produzir e para gerar fake news. Daí vem esse temor das empresas muito justificado. Então, nasceu ali, nós criamos essa frente, estamos organizando, vou falar um pouco mais disso depois na nossa conversa aqui, estamos organizando formas, né? que as empresas têm hoje de enfrentar e combater as fake news, mas essa pesquisa ela surge porque além do Lidercom, nós temos um grupo, um comitê específico dentro da Aberge que trabalha basicamente influenciadores e imprensa. É um comitê formado pelas 50 maiores empresas, representantes das 50 maiores empresas e agências de comunicação do país e essa pesquisa foi feita nesse ambiente. Então, foi nesse ambiente do comitê que os líderes responderam e manifestaram, né? Então, são 75% desses líderes, representantes dessas empresas que sim temem, né? Que a sua empresa possa ser atacada por uma fake news ou por uma onda de fake news. Ora, o que que na frente, quando nós organizamos a frente de combate à desinformação, o que que ficou bastante claro para a gente? Já existem várias entidades, inclusive entidades ligadas, né? Ao desenvolvimento da imprensa no mundo inteiro, ONGs, né? Instituições importantes ligadas à defesa da democracia, ligadas ao desenvolvimento do bom jornalismo, da imprensa de um modo geral, que já se preocupam bastante e que vêm trabalhando fortemente para fazer esse combate. Faltava uma frente específica de empresas, de organização. Por que faltava? Veja, se a gente pega, por exemplo, esse contingente de empresas associadas à Berge, nós estamos falando aí de quase cinco milhões de funcionários vinculados a uma associação. Os empregados das empresas, claramente, a gente observa isso, eles não são produtores de fake news, né? Mas eles são o quê? Eles são, eles podem ser vítimas e podem ser replicadores de fake news, se eles não tiverem um preparo para não fazer isso. Então, o foco da aliança de combate ao fake news é justamente esse, é fazer com que as empresas tenham instrumentos e tenham uma linguagem, uma narrativa para conversar com seus empregados sobre esse assunto tão importante, de modo que individualmente eles deixem de ser vítimas e deixem de ser replicadores e que passem a ser, então, um agente que combata dentro da própria empresa este perigo da fake news. É um contexto geral, assim, a gente pode falar agora mais especificamente de alguma questão aí que vocês queiram. Hamilton, ainda nessa pesquisa, foi apontado alguns outros dados, foram apontados alguns outros dados, como, por exemplo, que 82% dos altos executivos das grandes organizações que a gente veio falando aqui, trouxe aqui até agora, jamais fizeram uma preparação para enfrentar essas fake news, né? Além disso, só 12% dos profissionais confirmaram terem realizado algum treinamento sobre desinformação e 53% declararam ter baixo conhecimento sobre a lei de fake news que foi recentemente aprovada aqui no Brasil, né? Como as empresas podem procurar ajuda para se capacitar e combater essa desinformação, principalmente na nossa área aqui, de comunicação e marketing? Olha, essa nossa iniciativa, a frente de combate à fake news, é um caminho, né? Os associados da Berge já têm esse caminho. O que a gente precisa pensar é, naturalmente, assim, não, o combate à fake news, ele tem várias etapas, ele tem várias frentes. Não faz sentido para as empresas, por exemplo, desenvolver, transformar cada um de seus funcionários em um checador, né? Agora, faz muito sentido para as empresas e eu acho que isso já vem sendo trabalhado e se a gente repetir a pesquisa agora, talvez a gente comece a observar que muitas delas já começam a implementar dentro das suas estruturas de comunicação ou, às vezes, até da sua estrutura de marketing ali, áreas específicas de gestão de desinformação, né? De fake news. Normalmente, essa área ou esse profissional, ele está ligado ou subordinado ao gestor de reputação. Este, por sua vez, ele pode estar tanto ligado à diretoria ou à vice-presidência de relações institucionais ou relações públicas, né? governamentais dentro da empresa, como pode estar dentro da área de comunicação ou, às vezes, até debaixo de uma vice-presidência jurídica. Isso acontece também, né? O departamento jurídico, digamos assim, às vezes, ele tem embaixo de si toda a área de comunicação ou área de relações institucionais. Então, existe uma preocupação cada vez maior dentro das organizações com a sua própria reputação. e não há como você fazer gestão de reputação hoje sem que você tenha um controle mínimo, né? Já que é praticamente impossível você ter um controle total, digamos assim, daquilo que se diz sobre você. Mas você precisa, ao menos, saber o que se está dizendo sobre a marca, sobre a organização nas redes sociais, por exemplo. porque a partir, esse é o primeiro passo para que você possa pelo menos desenhar uma estratégia. Então, essa mentalidade que a Berge vem apurando é que não é mais uma preocupação, digamos assim, destituída de estratégia, né? As empresas já estão aí se mobilizando para esse combate, não é à toa que isso surge dentro de um grupo já constituído dentro da Berge de liderança e não é à toa também que mais de 45 empresas já aderiram à aliança, né? Então, esse cenário está mudando. O que as empresas precisam fazer não é exatamente transformar cada um de seus funcionários num checador. Isso quem precisa fazer são as agências de checagem, de um modo geral, normalmente são agências ligadas a grandes veículos de comunicação, o que faz bastante sentido, né? Mas as empresas precisam que o seu funcionário em todos os níveis tenha consciência, saiba, por exemplo, o mínimo, como é que você identifica uma fake news, porque essa é uma das etapas mais difíceis, né? Da identificação de uma fake news, porque a indústria já evoluiu tanto que, muitas vezes, para produzir uma fake news, ela parte de uma notícia verdadeira, ela pega uma notícia verdadeira com uma fonte confiável, como, por exemplo, uma notícia da Folha de São Paulo ou do Estado de São Paulo, mas publicada nos anos 90, por exemplo, e dá uma roupagem para essa notícia, digamos assim, como se ela fosse atual, às vezes, uma pesquisa antiga, né? E alguém de má fé, alguém desta indústria usa isso dessa forma. Então, o funcionário, isso dá para as empresas fazer, preparar o funcionário para olhar minimamente aquilo que pode sugerir que é uma fake news. Acho que isso está acontecendo, a gente percebe dentro da Aberge um interesse cada vez maior, a gente tem pelo menos duas ou três empresas por mês aderindo a esse nosso programa. Então, acho que a tendência é que as empresas comecem a investir mais nessa frente, porque o que está em jogo é a reputação, e a reputação quando ela cai, quando ela é atingida, o negócio todo é atingido também. Legal, Milton. Tem uma nova modalidade que eu até queria comentar aqui com vocês, talvez você já tenha percebido essa, que é a deepfake, que é aquela que a pessoa tem o rosto desenhado e é praticamente idêntico, e aí você pode colocar qualquer fala ali naquele personagem que está ali com o rosto da pessoa e você cria uma fake news do nada. Eu acho que no próximo ano, por causa das eleições, a gente vai ver muitos deepfakes, então eu acho que tem que ter um cuidado muito redobrado em relação a isso também. Hamilton, eu queria te fazer uma pergunta agora, saindo um pouquinho da pauta, que é a pergunta coringa. Eu acho que a gente explicou um pouquinho nos bastidores como é que funciona. E eu queria te pedir o seguinte, para você escolher um número de 1 a 10 e dentro desse número a gente vai te fazer uma pergunta um pouquinho mais pessoal para te conhecer melhor. Você poderia escolher? 7, pode ser? 7 é um número bem comum aqui, viu, no InsiderCast. É bem legal. Deixa eu ver aqui, hoje o 7, ele trata sobre literatura, né? E é legal também, vai perceber o seguinte, a gente está falando aqui no InsiderCast, eu vou até pedir para o pessoal entrar aqui, porque a gente reparou uma coisa muito interessante no seu cenário aí, Hamilton, falando sobre literatura, tem uns quadros aí atrás, eu acho que tem alguns escritores, né? Tem o Mário de Andrade ali, tem, acho que o Fernando Pessoa, tem mais três ali que eu não estou conseguindo identificar. Quem são eles, Amil? Eu chutaria que o Elnit, mas eu não sei. Não, não é Elnit. Ah, está bom. Esses quadros que estão aqui são umas gravuras que eu ganhei de um pintor português há muito tempo, chamado Júlio Pomar, e ele pintou O Corvo, que é um poema muito famoso do Edgar Allan Poe. Então, o de bigode ali é o Edgar Allan Poe, o escritor norte-americano, autor do The Raven, O Corvo, que é um poema muito bonito, um poema muito cerebral, uma composição formidável e muito famoso, é um poema que ficou muito famoso pelas traduções. E o pintor, ele pintou o próprio Corvo, que é uma ave ali, tenebrosa, assustadora. Eu ganhei algumas dessas gravuras também, mas ele pintou o autor, o Paul, e os tradutores mais importantes. Então, na França, é o Mallarmé, que é um dos tradutores, e o Baudelaire. Então, são os dois que estão aí, os dois franceses. E o Fernando Pessoa, que traduziu para o português. Ele, infelizmente, não conhecia a melhor tradução, que eu acho que é a melhor do que a do Fernando Pessoa, inclusive, que é a do Machado de Assis. Tem uma tradução formidável do Corvo, está nas obras completas do Machado de Assis. E, na minha opinião, é claro, a do Fernando Pessoa é maravilhosa também, mas a do Machado de Assis é um pouquinho mais irônica, ela é um pouquinho menos dramática do que a do Fernando Pessoa, e isso dialoga melhor com uma certa ironia que o próprio, que o original tem. Então, essa é a explicação desses quadros. Que legal! O Mário de Andrade é uma figura formidável do nosso modernismo, autor de Pauliceia Desvairada e do Ai, que preguiça, que é o Macunaíma. Aliás, é uma frase ótima para esse momento do Brasil. Poxa! Exatamente! Na vontade de a gente deitar ali na rede como fazia o Macunaíma, aquele herói sem caráter, herói sem caráter, logo a gente pensa que é alguém do mal, mas você não quer caráter, não significa automaticamente que você é do mal, significa que você não tem, digamos ali, uma marca registrada, que você tanto pode ir para um lado como para o outro, quer dizer, é uma forma de você pensar esse bordão que acompanha o livro, que é o herói sem caráter. Mas esse quadro é uma pintura, é um aerógrafo, do Carlos Matuk, é um pintor bastante conhecido, não é tão conhecido, mas é um grande ilustrador. Eu fui editor do suplemento Cultura do jornal Estado de São Paulo lá nos anos 90, e eu fiz um especial uma vez sobre o Mário de Andrade, se não me engano sobre o centenário do Mário de Andrade, era uma efeméride importante, acho que era o centenário do Mário de Andrade, era uma efeméride importante, e eu pedi para que vários ilustradores ali, na época, famosos, dessem a sua interpretação do Mário. E essa foi a do Carlos Matuk, foi a capa do jornal. E aí, depois que passou a coisa, ele me deu o quadro, que é imenso, é um aerógrafo, assim, hoje em dia é tudo no computador, quando a gente vai fazer jornal, mas antigamente a gente encomendava as ilustrações, eu tenho uma ilustração do Zaragoza, por exemplo, que é uma obra de arte extremamente delicada, hoje é tudo no computador, não tem, digamos assim, o físico, tudo se resolve ali no digital. Então, essa é a história do Mário de Andrade, e claro, sim, você falou de literatura, gosto muito do Mário de Andrade, embora há muitos anos eu não leio ficção mais, eu me formei ali lendo muita ficção, lendo muito Machado de Assis, Graciliano Ramos, são autores importantes da nossa língua, o Brasil é um país muito bonito, o português é uma língua linda, o Brasil é bonito, nós temos autores maravilhosos, a nossa cultura ao contrário do que às vezes é riquíssima e sofisticada, se você pega o Machado de Assis, o Machado de Assis é um sujeito assustadoramente sofisticado, essa é um pouco a história, eu não leio mais ficção há muito tempo por causa da filosofia, porque não dá mais tempo, eu quero acabar o meu doutorado logo para voltar, não, mas entrando nessa pergunta, eu gostaria de saber qual foi o último livro que você leu e que você recomendaria para os seus amigos lerem, deve ser complexo agora que você está fazendo o doutorado, mas teria algum livro que você acha interessante que eu leio que todo mundo deveria ler? Eu leio o tempo todo obras do autor que eu estudo ou obras ou dele mesmo, ele escreveu mais de 8 mil páginas, então eu li quase tudo, mas ainda tem coisas para ler, então eu fico lendo, a última coisa que eu li é sempre o Hilme, o David Hilme é o autor que eu estudo e ele tem um livro que, aliás, é relativamente fácil de ler se você abre mão de fazer, de tentar entender com profundidade, ele é até fácil de ler, mas é um livro bastante oportuno que é, ele chama O Tratado da Natureza Humana, ele é um livro que procura explicar por que somos assim, o argumento fundamental dele, o argumento básico dele é que ele diz assim, olha, as pessoas, os filósofos, de um modo geral, dão uma importância para a razão e eu sinto muito, mas a razão não tem toda essa importância que a gente acredita que ela tem, o mais importante que a razão são as paixões, são os sentimentos e as paixões. Na verdade, ele fala assim, a razão é e não deve ser mesmo outra coisa, a não ser uma escrava das paixões. Ele não quer com isso dizer que a razão deve se submeter às paixões, mas, no fundo, ele quer dizer um pouco ali que elas trabalham em conjunto, mas aquilo que a gente chama de razão não passa para ele, na investigação dele, não passa de hábitos e costumes. Então, ele diz claramente que quando o Fábio taca a bolinha de gude, de bilhar, quando a bolinha A bate na B, o Fábio sabe o que vai acontecer, o que vai acontecer, Fábio, a B vai mover. Vai mover. Então, a filosofia anterior ao Hilme diz que nós temos como saber isso pela razão, ou seja, que a gente é capaz de pensar a conexão que leva a A batendo na B e fazer a B mudar. O Hilme vai dizer assim, olha, sinto muito, isso jamais seria possível. O Fábio só sabe que a B vai se deslocar pela A por causa da experiência, porque ele viu isso acontecer. Então, ele cria o hábito, toda vez que uma bola estiver para... que a A estiver para bater na B, ele vai intuir, ele vai dizer que a B vai se mover com o toque da A. Ele vai dizer por quê? Porque ele já tem a experiência. Então, o que o Hilme está dizendo é que o nosso limite é a experiência, que não dá para a gente... Ele chega a dizer, olha, tem uma hora que é melhor a gente parar de fazer perguntas, a gente ficar com aquilo que a gente tem, que a experiência nos revela, porque se a gente quiser ir além, a gente vai acabar caindo em becos sem saída. O principal beco sem saída que ele condena veementemente é quando você, sem ter a experiência de ver Deus, você começa a conjeturar deuses. Então, você cria a religião, a religião natural nasce e tal, mas você não tem a experiência disso, você nunca viu Deus, mas você começa a ir para lugares que talvez é um pouco improdutivo, digamos assim. Você vai pensar, olha, quando a experiência deve ser o nosso limite. Então, eu recomendo esse livro do Hilme, que não é um livro difícil de ler, eu tenho vários exemplares, mas o melhor exemplar dele é esse daqui, em português, uma tradução muito boa. É um livro que tem 600 páginas, mas é um livro que se você ler, digamos assim, a seção 1 de cada um dos... São três livros, na verdade. Um que ele explica o entendimento, como é que a gente conhece o que a gente conhece. No outro, ele vai explicar as paixões, que é o livro 2. E no terceiro, ele explica a moral. Então, a coisa mais importante que ele vai dizer é falar assim, olha, as pessoas acham que a moral é fundamentada na razão, mas a moral está fundamentada nos sentimentos. Eu não saio por aí matando as pessoas, não é porque os legisladores ou a própria região me disse que eu não devo matar as pessoas. Eu não saio por aí matar as pessoas porque eu percebi num determinado momento da formação da sociedade que é interessante que é interessante para mim não matar as pessoas, que é uma forma de eu não morrer, de eu me proteger também. O que não quer dizer para o Hilme que a nossa índole humana esteja fundamentada no egoísmo, porque tem alguns filósofos que vão dizer assim, olha, até a benevolência que eu demonstro ter, ela, na verdade, vem do egoísmo. então assim, é um artifício para que no fundo eu realize aquilo que eu quero. E o Hilme fala não, o homem não é tão mal assim, ele de fato é capaz de sentir, de ter sentimentos a despeito de qualquer interesse individual. Isso é uma coisa muito bonita que ele diz sobre o homem, que a gente não é tão vil quanto alguns filósofos, que ele está se referindo basicamente ao Mandeville, Deville e o Hobbes, que dizia assim que... O homem é o lobo do próprio homem. É, e que a gente, que a única coisa capaz de ter dado um jeito na gente foi o Estado, o Leviatã, e você tinha que ter a espada e o cajado, a espada, a força e o cajado, a religião, para dar um jeito novo. Não, o Hilme fala que não precisa nada disso, a gente é capaz de... O Hilme é mais ou menos assim, conversando e a gente se entende. É claro que... Ele não fala isso, tá? Eu estou brincando com essa ideia, mas ele é um filósofo que aposta muito na conversação, por isso que ele gosta muito dos salões franceses, né? E por isso que ele vai se dar muito bem na França, a ponto de lá ser conhecido como Le Bon Davi, né? Que era um cara que circulava muito pelas... Porque ele achava que uma das formas de uma sociedade prosperar é a polidez, né? E a polidez você exercita nos salões, muitas vezes, né? Então, eu recomendo esse livro. Já está salvo. Qual livro mesmo? A gente chegou a mostrar a natureza só para o tratado da natureza humana. O tratado da natureza humana. O tratado da natureza humana para quem está nos ouvindo, quem não estava vendo. É. Fica a indicação do Hamilton. Outro livro que eu sugiro, e isso fazendo um merchan da Berge, é o Som do Sucesso. O Som do Sucesso é muito legal, porque, assim, é um diretor, é um espanhol, diretor de uma agência, a Lorente Cuenca. Ele é um cara muito culto e um amante da música. E ele é especializado em gestão de crise e gestão de reputação. Ele resolveu estudar a história das bandas de rock e ver como é que essas bandas de rock fizeram a sua própria comunicação corporativa, digamos assim. Como é que elas usaram a comunicação. Então, por exemplo, no item crise, como gerir uma crise, ele mostra que o Caruso, o tenor, foi um dos primeiros a precisar de um PR, a contratar dentro da indústria da música, um PR, para se livrar de uma acusação de assédio em Nova York. Coisa que a gente acha que é novo, lá atrás. Caramba! E aí ele mostra como é que Johnny Mitchell, por exemplo, usou comunicação corporativa, como é que Bob Dylan usou comunicação corporativa. Ou seja, como é que esses caras comunicaram a sua empresa, a sua marca. Como é que... E ele não está falando de publicidade, ele está falando mesmo de PR. como é que esses caras conversaram com seus vários públicos ali para fazer a marca virar o que virou. Esse livro é muito legal. É um merchan legal da Averge, que é da editora da Averge, mas é divertido também e é culto. Esse eu adorei particularmente a Milton, porque juntou duas paixões num único livro. Esse aí eu vou procurar depois, não que a filosofia não me atraio. Eu mando para vocês, tá? Opa! E vou pedir para o Adolfo autografar para vocês. Nossa, que legal! O subtítulo do livro, em espanhol, porque ele escreveu originalmente em espanhol, faz um pouco de sentido, que é comusicacion, é uma mistura de comunicação com música. Em português, corrível, né? Comusicacion é uma coisa favorosa. E aí, um dos meus exercícios como editor foi convencê-lo a arrumar um outro título. Então, a gente chegou a ser o som em português. Foi muito bom. E mantivemos o comusicacion aqui. Então, são lições de comunicação de 18 gênios da música. Isso é uma coisa legal. você aprende sobre PR, né? Se eu fosse professor de marketing ou de comunicação, ia usar esse livro para o meu aluno. Muito legal! Bom, falando em Aberge, Hamilton, acho que o Fá tem uma pergunta sobre ela para você aqui agora. É, inclusive, a gente quer saber o que traz mais alegria para você nesse trabalho da Aberge e quais são seus maiores desafios hoje à frente da associação. Imagino que devem ser muitos desafios. Sim, são muitos. A Aberge, como eu disse, nós temos hoje 786 associados, empresas, temos pessoas físicas, mas muito pouco. E com cada uma dessas empresas, nós temos ali, nós conversamos quase que diariamente com 7 a 10 profissionais. Então, a gente tem uma comunidade aí de 10 mil, de 7 mil, quase 8 mil profissionais. A minha maior alegria é quando eu consigo perceber que nós estamos entregando o valor para esses caras, que a gente, de fato, está fazendo alguma coisa que, lá na ponta, ajuda ele na comunicação interna, ajuda ele na produção de conteúdo, ajuda, consegue ajudá-lo nas relações institucionais, nas relações governamentais, né? na gestão das redes sociais e, enfim, ali na gestão da reputação da sua empresa. Quando eu percebo que nós estamos fazendo isso, isso me dá muito prazer e eu fico muito feliz. Por quê? Porque acho que esse é o sentido, né? De toda organização, seja ela de fins lucrativos ou não, né? Principalmente hoje, quando você fala em produzir resultado, é claro que o lucro continua sendo e vai ser ainda e é bom que seja algo muito importante, né? Fundamental para que o negócio possa prosperar. Mas a noção de resultado hoje é muito diferente do que era há um tempo atrás, né? Então, eu estou trazendo resultado para a organização, para a empresa, se eu estou de acordo, né? Com esses novos parâmetros que o próprio mercado estabeleceu que a gente chama hoje de ESG, né? Essas palavrinhas aí que quer dizer environment, né? Ambiente, social, social, né? E governança, né? Então, assim, eu tenho que trazer bons resultados. Se eu sou uma empresa de chocolate, eu preciso trazer bons resultados eu preciso ter lucro, mas eu preciso ter lucro dentro dos parâmetros estabelecidos pelas regras ambientais, né? Pelas regras sociais e pelas regras de governança. Ora, hoje, uma empresa, uma marca, se ela não patrocina mais um clube, né? que não seja, não tem uma governança confiável, ou seja, vamos pegar um clube qualquer, se esse clube não tem eleições, se as eleições não são feitas com correção, né? em que todos os associados do clube têm o direito de participar, opa, ela vai falar não vou mais botar o meu dinheiro aí. Então, o dinheiro está seguindo hoje, e essa é a grande novidade do ISG, né? O dinheiro está seguindo essa trilha, né? Esses novos parâmetros de viabilidade ambiental, né? De viabilidade social. Então, por que que o S, né? É um desafio tão grande para o comunicador. O S, nós estamos falando do social, porque é muito difícil para as empresas você gerir, você fazer a gestão, por exemplo, da diversidade e, ao mesmo tempo, porque quando você fala de diversidade, você está falando de inclusão. Quando você fala de inclusão, você está falando de isonomia, de igualar as coisas, ora, parece uma contradição, né? Você, ao mesmo tempo, está pregando que a coisa seja diversa, né? Num certo sentido, e, no outro sentido, você está pregando que ela seja igual, né? Igual em que sentido? Que as pessoas tenham, né? Ou possam ter oportunidades iguais, né? Isonômicas, vamos dizer assim. Esse é um desafio enorme para o comunicador, porque esse talvez seja o grande problema ali dentro da liderança da empresa e não é um problema do qual a Berge escapa, né? Hoje, nós criamos um squad dedicado exclusivamente para a diversidade, porque nós temos gaps que a gente precisa resolver, a nossa equipe, felizmente, já é bem diversa, mas nós precisamos que todas as nossas iniciativas, as nossas ações contemplem, né? Essas questões. Então, quando a gente pega o Prêmio a Berge, por exemplo, e que todo ano nós premiamos os dez comunicadores que mais se destacaram ao longo do ano. Ora, nós precisamos fazer com que esses dez comunicadores, né? represente a diversidade que hoje o segmento já começa a atingir. Ainda está caminhando, mas você tem, por exemplo, na questão de gênero um avanço enorme. A área de comunicação do país, aí a gente está falando de jornalismo, de publicidade, ela é quase que, ela é eminentemente feminina, né? É uma área muito feminina e por ser 70%, quase 70%, segundo a nossa pesquisa composta de mulheres, você já tem também uma presença das mulheres neste segmento, nas áreas, nas posições de liderança muito maior do que em outros segmentos, por exemplo. Então, o nosso desafio é estimular que essa diversidade seja, de fato, uma realidade para os nossos associados. Nós estamos ali para ajudar os nossos associados a buscar, a operar bem de acordo com essas letrinhas do ISG. Hamilton, agora eu queria perguntar para você sobre o comunicador futuro e aquele que já é líder. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho do que você enxerga de tendência para quem está se formando, para quem está chegando no mercado agora. E qual foi o papel do líder comunicador, principalmente agora, nesse mundo pós-pandêmico que a gente está vivendo? Olha, eu não me sinto muito capaz para falar muito de futuro, mas uma coisa me parece bastante clara. Não sei se ela é óbvia, mas ela certamente é clara. Que é assim, as competências mais instrumentais do comunicador, quais são essas competências? São o falar bem, o ter técnicas de redação excepcionais, ou seja, escrever bem, saber trabalhar linguagens visuais muito bem. Todas esses atributos, essas competências, elas continuam muito válidas, muito importantes, mas elas estão longe de ser o essencial para um bom comunicador. O bom comunicador hoje é aquele que é também um gestor, é o cara que sabe gerir os recursos que ele tem dentro da organização, que sabe gerir esse processo evolutivo que leva a comunicação para dentro do C-level, vamos dizer assim, é o cara que sabe gerir os gaps e as dificuldades desta própria estrutura das empresas hoje, porque, você veja, o líder maior de uma empresa, que normalmente é alguém que vem ali da engenharia ou da economia, não é um especialista em comunicação, ele precisa conversar sobre comunicação. Hoje, uma tendência muito clara é o líder comunicador trabalhar com ele muito próximo para ele entender que a solução agora é interna, porque, veja, na cabeça dos grandes líderes, dos CEOs, as soluções de comunicação sempre vieram de fora, porque eram as agências, então você tinha uma crise, contratava uma agência, você tinha que comunicar o seu produto, você contratava uma agência, ou de publicidade, ou de PR, ou de comunicação. Hoje, a coisa não funciona mais assim, hoje é estratégico que ele tenha internamente essa competência, até porque não adianta mais você comunicar um produto só pela publicidade, você precisa falar sobre esse produto com o consumidor, o consumidor quer saber muito mais do que os slogans que você produz, e isso coloca a comunicação corporativa na linha de frente. Então, eu diria que o comunicador do futuro é aquele que faz um pouco também de economia, de administração, e, sobretudo, saiba trabalhar com dados, transformar dados em boa informação. para quem isso? Para os diversos públicos com os quais ele lida. Um dos públicos que o comunicador tem que lidar é com imprensa, por exemplo. Foi-se o tempo que as empresas faziam aqueles releases e mandavam... Não, hoje ele tem que sentar, tem que argumentar com o comunicador, tem que explicar, tem que relacionar dados. Então, ele precisa ser... Não basta você ter uma narrativa vazia. aliás, essa é uma das grandes mudanças em relação aos relatórios, por exemplo, de sustentabilidade. Antigamente, você, ao relatar os seus resultados no âmbito da sustentabilidade, muitas vezes você tinha ali muitos discursos, muitas boas intenções, hoje isso não basta, você precisa exemplificar com números que sejam verificáveis, auditáveis, que possam, de fato, passar por uma verificação mais formal, digamos assim. Então, esse é o grande desafio, eu acho que é um comunicador que é também um administrador, que é também, então, se eu tivesse hoje que começar... Aliás, eu fiz isso, eu fui fazer uma especialização em administração em Stanford, não foi, eu queria fazer um MBA, não consegui, mas consegui fazer um curso ali de um mês, que foi muito importante para a minha formação, eu diria que, além de você ter o domínio das competências básicas de um comunicador, você precisa ter esse domínio da administração, da gestão, e também ter uma formação cultural bastante ampla. Hoje, quando eu falei do Hilme aqui, foi com propósito, esse propósito é de dizer que talvez nunca tenha sido tão importante para o comunicador ou até para os administradores conhecer um pouco mais da natureza humana, porque, mais do que nunca, se você pega paixões como medo, por exemplo, são paixões que estão na ordem do dia, vamos dizer assim. A pandemia evidenciou tudo isso, a pandemia trouxe problemas grandes na área, aliás, estamos soltando uma pesquisa sobre isso, sobre a questão da saúde mental, então, as empresas entraram nos ambientes familiares com a questão da pandemia, tudo isso requer um certo conhecimento de antropologia, de sociologia, de psicologia, vamos chamar assim, e um pouquinho, se puder, de filosofia. E a boa filosofia, talvez, é aquela que olha bastante para a experiência, ao invés de a gente olhar muito lá para a frente, se a gente puder olhar do lado, já faz uma diferença bem grande. sensacional, Milton. Eu queria te fazer uma pergunta agora, mais ligada ao seu lado pessoal. Embora eu tenha um amigo, desculpa, eu tinha um amigo muito próximo, que costumava dizer assim, olha, o único problema dos empiristas é que, se você realmente olhar para o que acontece do lado, você tem um ataque de fúria, ele estava se referindo a um dia de fúria lá com o Michael Douglas. Nossa! Sensacional o filme. Por isso que o nosso amigo David Greenberg faz sanduíches tão bons, bonitos e bons, né? E Jere Crise junto. Para evitar outros dias de fúria, né? É, Milton, a gente está chegando ao final, mas antes, eu gostaria de fazer uma pergunta mais ligada ao seu lado pessoal. a pergunta de desafios aqui, que é para estimular a audiência, principalmente para aquelas pessoas que estão começando a carreira ou estão em uma transição de carreira para se motivarem com as histórias dos nossos insiders, né? É muito legal a gente falar sobre as vitórias, sobre as conquistas, mas isso é muito divulgado, entendeu? Se a gente pesquisar sobre as pessoas, a gente sempre vai saber quais são as vitórias, quais são os prêmios que ela ganhou, mas a gente aqui quer saber também dos desafios, né? Por exemplo, você é bacharel em jornalismo, né? Você está cursando o doutorado em filosofia, você é diretor-geral da ABED, você já trabalhou em veículos como a Folha, Estadão, VIP, Revista Superinteressante, Playboy, e veja, você já passou, então, por vários setores da indústria e você deve ter muitas histórias para contar. Por isso, a gente queria saber um pouco dos seus maiores desafios, se você puder contar um desafio que você passou e o que você aprendeu com ele? Qual foi a lição ao superá-lo que você tirou desse desafio? Você poderia contar para a gente, Hamilton? Olha, foram tantas adversidades, foram tantos erros cometidos ao longo da jornada, para quem escreve, por exemplo, eu que escrevi em jornal, você tem tantos os erros mais inofensivos e bizarros e bobos, como publicar que a capital da Suíça é Zurique e depois você abriu o jornal do outro dia, que é um erro até mais factual, mais bobinho que a gente comete, há grandes erros de tradução que vai para o ar e depois você leva quase uma vida toda para ter que refazer aquilo. Então, os erros foram muitos, quem escreve, quem se submete a um trabalho intelectual, ele está muito sujeito ao erro. E eu acho que talvez um pulo do gato é você saber como você lida com o erro, como é que você se perdoa ou não. E não se acostumar com o erro, mas não ter medo de errar e assumir que errou. Quer dizer, é ruim você se acostumar com o erro também e achar que tudo bem. Não, acho que faz parte do seu crescimento você ter a ambição de buscar ao menos algumas perfeições. Como eu jogo tênis, eu sou um apaixonado pelo tênis, eu acho que no tênis a gente tem algumas questões que nos ajudam assim na vida. por exemplo, uma das coisas mais difíceis do tênis é quando você erra, principalmente quando você erra num ponto importante, porque você tem uma dificuldade muito grande em tirar aquele erro da sua cabeça, você fica o tempo todo. Como é que eu fui errar aquela bola que era tão fácil? Aquilo te perturba a tal ponto que você tem uma tendência de quase 80% de perder o próximo ponto porque você não se perdoa, você continua pensando no ponto que você errou, mas no tênis você não pode se dar ao luxo de ficar pensando naquilo que passou, você tem que olhar para o próximo ponto, porque se você perder o próximo ponto, o problema vai se acumular e vai aumentar. Então, essa capacidade de se perdoar e focar no próximo ponto é, digamos assim, algo que eu acho que vale muito para a vida. Se perdoar não significa ser complacente. Quando você percebeu que você errou algumas bolas fáceis durante um jogo, o que um cara não complacente vai fazer? Ele vai sair da quadra ganhando ou perdendo o jogo no qual ele cometeu aqueles erros e vai se esforçar muito mais no treino exatamente naquelas bolas que ele errou. Então, ele vai procurar corrigir isso você ao mesmo tempo se perdoar sem ser complacente com você mesmo. Eu acho que eu cometi enormes erros, alguns bizarros, alguns inofensivos, como o crítico, por exemplo, eu já cometi erros de avaliação, que... ok, foram erros. Você assume que cometeu e bola para frente. Mas é aí que está, na minha opinião, o pulo do gato. Não é um simples bola para frente. É um bola para frente, voltando lá na quadra, treinando incansavelmente para que você não erre mais aquelas bolas fáceis. Poxa, Newton, chegamos ao final do episódio. foi superlegal essa analogia que você fez dos erros que nos levam a acertar e aprender, principalmente, trazendo um pouco do esporte, um pouco do tênis aqui para a gente e saber um pouco da sua carreira também como jornalista, filósofo, um apreciador intelectual de livros, de cultura. E a gente tivemos uma honra de ter você aqui com a gente hoje. de conseguir que você compartilhasse um pouquinho com a gente não só o tema central da nossa conversa, mas também um pouco do seu conhecimento que, com certeza, deve ser de grande valia não só para a gente, mas também para a nossa audiência, os insiders. Mas, antes de você ir embora, queria que você deixasse um recado final e as suas redes de contato para todo mundo acompanhar um pouquinho mais das suas iniciativas, dos seus trabalhos. Por favor, Hamilton. Olha, eu que agradeço imensamente, foi um prazer, desculpe ter me alongado em algumas respostas, mas foi pela liberdade que vocês deram, um programa muito legal, gostei muito de participar, obrigado mesmo. Quem quiser continuar essa conversa, pode me encontrar no Hamilton, arroba, Aberge, com j e no final, .com.br, ou então, eu estou no Instagram como hfsantos, arroba hfsantos, ou no Facebook como Hamilton dos Santos, ou mesmo no LinkedIn também, como Hamilton dos Santos, vai ser um prazer, quem quiser estender essa conversa, só me procurar, tá bem? Hamilton, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite, por trazer a pauta aqui, um tema que é tão atual e que precisa tanta elucidação, precisa ser discutido, precisa ser trabalhado, que é a questão da fake news, e como o Fá falou, outros tantos assuntos tão importantes e relevantes quanto, adoramos saber aqui da tua paixão pela filosofia, pelo jornalismo, por tudo que você trouxe aqui pra gente, então, muito obrigada, espero que os insiders estejam tão inspirados quanto a gente aqui está também, e eu queria agradecer a eles também, os nossos meninos de ouro, Fábio Oliveira e Cleiton Lúcio, e a vocês, insiders, pela nossa audiência, por estarem com a gente aqui em quase 200 episódios na nossa nona temporada, todo dia aqui com a gente, com um conteúdo novo, com uma coisa interessante, relevante pra gente dividir, compartilhar e saber e aprender ainda mais. Cleiton Lúcio, é com você e a gente se encontra no próximo Insidercast. Obrigado, Fábio, muito obrigado, Hamilton, muito obrigado por compartilhar um pouco do seu tempo com a gente, realmente, a gente está praticamente, não, praticamente não, a gente está todos os dias aqui, gravando uma, duas, três entrevistas no dia, levando conteúdo pro pessoal, ávido por conhecimento, foi muito legal esse bate-papo, porque realmente, fake news é um assunto que está muito em voga, e infelizmente, a gente deve estar muito atento às fake news que acontecem. Como eu brinquei no meio do episódio, falando que ano que vem nós teremos uma enxurrada de fake news, infelizmente, é uma realidade que a gente vai ter que enfrentar. Na última eleição, a gente viu o poder das redes sociais e eu acho que agora a sociedade brasileira já está um pouquinho mais calejada para tomar as decisões não tão baseadas em fake news. Mas eu espero que, com toda certeza, nós possamos sair mais fortalecidos na próxima eleição e também que o setor corporativo comece a olhar com mais cuidado para esses fake news, porque realmente, às vezes, uma notícia mal divulgada, ou na verdade, uma notícia tendenciosamente divulgada pode acabar com a reputação de uma empresa. E o profissional de comunicação, líder de comunicação, ele tem que estar atento a esse tema. Então, muito obrigado, Milton, novamente, por compartilhar um pouco desse conhecimento com a gente. Muito obrigado, Insiders, por vocês que nos assistiram até aqui. ou nos ouviram até aqui. E agora eu passo a bola para o Fábio Oliveira, o menino de Oz. Fábio, é com você. Obrigado, Cleiton, o menino das luzes. Obrigado, o Bá Rodrigues, também, por esse episódio. Hamilton, muito obrigado, mais uma vez, pela tua presença. Eu queria só fazer uma, colocar uma frase aqui, já que a gente está falando de filosofia e fake news, eu peguei a frase aqui do Robert Frost, que ele diz o seguinte, nunca derrube uma cerca até você saber por que ela foi colocada lá. Porque não pensar também nas fake news, né? Vamos entender a razão da fake news e combatê-la também usando aqui esse conhecimento da filosofia, já aproveitando o incêndio aqui do Hamilton. Bom, a gente vai ficando por aqui nesse episódio. Se você gostou, compartilha com a galera, vamos fazer crescer a família InsiderCast. Segue a gente também nas redes sociais, a gente está no arroba InsiderCast. No Instagram, a gente está também no LinkedIn. Se tiver sugestões, dúvidas, críticas para a gente melhorar, contato arroba insidercom.com. A gente vai ficando por aqui, eu vou desligando aqui as chaves dessa nave-mãe chamada InsiderCast. Muito obrigado, Insiders, e até lá. Eu fui!